Olá pessoal seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas o vídeo de hoje é sobre falando artroplartia de quadril ou seja cirurgia de prótese do quadril se você tem interesse em saber quer saber mais informações a respeito desse tipo de vídeo te convido para assistir o vídeo até o final então bora lá saber mais sobre artroplartia de quadril e a cirurgia bora lá a cirurgia de prótese de quadril ou artroplastia total do quadril ela geralmente é indicada para os pacientes com desgaste no quadril que a perda da cartilagem que reveste a cabeça do fêmur e o seu local de encaixe tá conhecida como acetábulo devido aí a artrose artrite reumatoide artroplastia ela normalmente está associada à idade mas pode ser indicado os pacientes que sofrem um acidente ou que tem aí artrose ou artrite reumatoide a operação atualmente ela tem de ser menos agressiva em função do avanço de técnicas que permite cirurgia menos invasivas no caso de fisioterapia pós cirúrgica é indicado que ela seja feito já no primeiro dia após a artroplastia e que permaneça aí de 6 a 12 meses até que se restaure o movimento normal do quadril são avaliados nesse processo a força e a amplitude dos movimentos assim como a diminuição da dor a fisioterapia também auxilia a prevenção de complicações como deslocamento da prótese e formação também de colágeno dentre os exercícios recomendados para essa habilitação estão aí alongamento exercícios ativos fortalecimento prospeucepação que a que é a capacidade que o próprio corpo tem de avaliar em que posição se encontra a fim de poder manter o perfeito equilíbrio parado em movimentos ou realizar esforços também tem um treino de marcha que é um treino é que inclui atividades como equilíbrio postura e aprendizagem motora a hidroterapia e outros recursos que são recomendados que a outra terapia que eu falei ultrassom bolsa de gelo para o controle da dor e da inflamação espero muito que tenha ajudado você deixe aqui nos comentários se você já fez essa cirurgia de artroplastia de quadril compartilhe com outras pessoas para que elas também possam tirar dúvidas através do seu comentário e até o próximo artrite rematoide muito além das juntas fiquem com Deus um grande beijo tchau tchau e aí pessoal gostaram do vídeo falando aí sobre a artroplastia do quadril a cirurgia é sempre bom aí a gente ter é alguém que possa falar mais detalhado né eu fiz com muito carinho esse vídeo para tirar dúvida de muita gente provavelmente algumas pessoas estavam perguntando lá no instagram é se você tem interesse que eu faço um outro vídeo é você deixa aqui nos comentários ou se você tem uma conta no instagram vai lá manda um direct pra mim que eu faço com o maior carinho se você é a primeira vez que tá aqui caindo de paraquedas no canal seja muito bem-vindo muito bem-vindo eu sou a renata aqui o canal eu falo muito a respeito das doenças autoimune das doenças crônicas reumáticas de um jeito que a gente possa entender facilitando aí as informações para que você possa estar passando para o seu médico né lembrando que não substituir as suas consultas não substituir os seus medicamentos mas é uma forma de você entender aí de uma pessoa que passa pelo que você passa aí também tá bom lembrando que os vídeos que eu faço é de segunda a sexta-feira às oito da noite os gravados e aos domingo ao vivo eu estou aí para a gente bater um papo tirar dúvida compartilhar informações tá bom aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado tem as redes sociais do artrite onde você pode me encontrar lá também tem meu e-mail tem um grupo do whatsapp onde a gente pode bater o papo você entrar em contato comigo tá bom fica à vontade aí para interagir com o canal deixa aqui embaixo aí se você já fez a cirurgia e da artroplastia de quadril ou outro tipo de cirurgia compartilhe comente divulgue o canal do artrite hematóide para que outras pessoas possam ver através do seu comentário aí a pessoa fala nossa também fez que legal né é importante os comentários e o like para ajudar aqui o canal a crescer tá bom gente eu deixei aqui uma uma colinha só para mim complementar o vídeo né porque a artroplastia do quadril a substituição a substituição da anca que é um procedimento cirúrgico na qual a articulação da anca é substituído por implante protético ou seja uma prótese da anca a cirurgia de substituição pode ser realizada como uma substituição total ou uma m tá então se você tiver mais detalhes mais informações a respeito deixa aqui nos comentários a gente eu tô me ajeitando aqui porque eu tô de mau jeito tá desculpa bem tá tudo bem com vocês pessoal espero que vocês estejam super bem tá é as dores como sempre né gente não tem jeito acaba nos pegando deixa eu me ajeitar aqui deixa eu só me ajeitar aqui para mim mandar lembrando gente que os comentários eu não consigo responder pelo fato de eu ter uma dificuldade para digitar porque quem não me conhece eu tenho artrite hematóide há quase 20 anos e ela está muito ativa então eu tenho dificuldade de digitar tá gente então não é má vontade não então eu procuro responder os comentários no final dos vídeos tá quero mandar um beijo para maria parecida silva beijo maria parecida ela tá comentando no vídeo aqui no último vídeo que ela falou que ela tá com medo de perder a razão me ajude ou maria parecida olha eu te peço pelo amor de deus entra no nosso grupo do whatsapp vem falar comigo no privado tá tá meu amor para mim te dar uma pá um amparo aí não não perca razão eu sei que a gente quando tá nessas coisas a gente fica desesperado maria parecida por favor tá entre em contato comigo tá aqui embaixo vai estar o link do 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 whatsapp eu te peço para você entrar lá no grupo do whatsapp e entrar no privado para falar comigo beijo meu amor fica com deus aí um beijo para helena barbosa beijo helena meu amor sempre participando e dando força aqui no canal um beijo para você tá é deixa eu ver mais gente aqui que eu gosto de mandar beijo sempre se você quiser que eu mando um beijo um alô para você deixa aqui nos comentários que nos finais do vídeo eu mando um beijo um alô para todos aí que gostam de participar de interagir com alguém um beijo para silvia colto beijo silvia tá melhor como que você tá meu amor a silvia colto também participa muito das lives interage aqui no canal fico muito contente tá beijo silvia me fala como que você tá meu amor se você tá bem tá beijo pra rose pessoa beijo rosé e se melhorou tá tudo bem com você rose beijo fica com deus meu amor amor a rose pessoas também sempre interagindo conversando muito aqui no grupo do whatsapp que é importante beijo para carmen lúcia de souza carmen lúcia tá tudo legal beleza ela falou que ela pratica atividade física muito bacana você compartilhar suas informações aqui viu carmen lúcia beijo para regina barbosa que ela falou que ela tá meio depressiva melhorou melhorou meu amor regina melhorou eu sempre gosto de saber como que vocês estão lá no grupo do whatsapp fica fácil de vocês falarem comigo tá gente no grupo do whatsapp ou no instagram se você tem conta no instagram tá bom e é isso aí um deixou finalizar aqui fechar aqui para finalizar e sempre agradecendo muito a todos por esse carinho tá por eu estar sempre aqui participando do do canal do artrite reumatoide eu fico muito contente gente eu tirar meu óculos aqui porque senão me atrapalha eu fico muito contente que todos estão interagindo participando aqui do canal ajuda muito sempre é bom porque divulga mais aí o youtube vê que é um canal que está interagindo que as pessoas estão buscando e aí ele cresce mais né gente então é isso pessoal mandando sempre um beijo para vocês com muito carinho com muito amor obrigada domingo eu volto com a live um bom final de semana que deus abençoe você a sua família encha sua casa de luz vamos manter a quarentena aí gente é meio difícil mas é para o nosso bem né que deus abençoe a sua casa sua família que você melhore muito vamos pensar coisas positivas eu sei que no momento da dor não dá para pensar em nada eu sei como você se sente porque eu também me sinto assim mas eu procuro ser mais forte que ela porque nós somos mais forte que a dor tá bom um beijo no coração de todos vocês um bom final de semana segunda-feira eu volto com os vídeos sempre às 8 da noite mas domingo tem a live se você quiser interagir bater papo comigo vai na live 8 horas no máximo até umas 8 e meia eu tô lá para a gente bater um papo tá um beijo no coração de todos vocês muita luz muita paz e eu volto segunda-feira tchau tchau gente fica com deus o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti